Esse é o som capixaba, bate com a tineza que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som Que é som de lagrão Que é som de lagrão Se elas brotarem vitória é só esquizada pra elas E também tem uma Eva Tamo de chefe na favela Entre becos e vieras Pode brotar que eu tô de peça Pois se eu avista tu cê vai sentar no meu peru Vem concentrando com a tcheca E fala pra suas amigas que aqui na Céia é mídia Tem balão black lançado que tu necessita Mas não se afoba, bebê Não vem se apaixonar só porque nós é cria Então vamos fuder pra vocês para a nossa foto Lá pra suas amigas E vem de quatro pra nossa tropa sem medo E o Jota Galante vai te comer Quando a mota tá tocando A boca tá tocando E o Jota Galante vai te comer E vem de quatro pra nossa tropa sem medo E o jantar não é o limite que subeia Andemota tá tocando, a boca tá focando E malote nós vamos fazendo rever Esse cante de Vandemota, homenagem da comunidade Se elas brotar em vitória é só esquizada pra elas E também tem uma Eva Tamo de chefe na favela, entre becos e vielas Pode brotar que eu tô de peça Pois se eu avista, tu cê vai sentar no meu peru Vem concentrando com a tcheca E fala pra suas amigas que aqui na série é mídia Tem balão black lançado que tu necessita Mas não se afoba, bebê Não vem se apaixonar só porque nós é cria Então vamos fuder pra vocês para a nossa foto Lá pra suas amigas E vem de quatro pra nós atrapa sem medo E o jantar não tem mais de comer Andemota tá tocando, a boca tá focando E malote nós vamos fazendo render E vem de quatro pra nós atrapa sem medo E o jantar não tem mais de comer Andemota tá tocando, a boca tá focando E malote nós vamos fazendo render E esse é o jantar não tem mais E esse é o jantar não tem mais